Fala família, tudo bom? A Citico enfrentando o trânsito caático de Salvador De manhã cedo indo pro trabalho Já peguei uma chuvinha Tô seco aqui Não molha galera, não molha, não molha Não molha as pernas, não molha nada A bolha protege E o escudo frontal protege as pernas Então não molha, isso é muito legal Aí você que quer sair desse trânsito louco aí Pegar um scooter potente, forte E que vai deixar sua roupa sequinha Pegando uma chuva fraquinha, né? Fraca média Tá aqui ó Vai de scooter, vai de sitcom E aí vai lá na Mega Motos Que vocês vão Encontrar aí preço promocional pra inscrito Beleza? E facilidade de pagamento também Inscrito meu tem isso Pode apertar lá a mente dos caras Fala com o Pablo que você é meu inscrito Tem desconto Aliás, tem desconto em qualquer moto lá, tá? Inscrito meu não tem desconto só na Citico não Tem na Nex 300 Nas motos Tinerai Na Apache 200 RTR Que os caras não conseguem parar com uma moto lá Porque as motos que vão chegar lá agora Todas encomendadas Todas vendidas E Horizon 150, é claro pessoal Todas as motos inscrito meu tem desconto Eu não brinco em serviço não E aí lembrando pessoal Promoção do capacete grátis Eu estou presenteando os meus inscritos Com um capacete Axis Eagle Gratuito Eu dou o capacete Como é que funciona essa promoção? Você tem que ser meu inscrito Não adianta ser inscrito recente Chegar lá na Guimarães Ah, tá bom Eu estou sabendo da promoção Vou me inscrever aqui agora Não adianta que não vai rolar Eu tenho como verificar Checar Se você acabou de se inscrever Só pra ganhar o capacete Não vai rolar Esse é um presente que eu estou dando Pros meus inscritos Essa promoção Não é uma promoção Pra angariar inscritos Eu não tenho interesse De angariar inscritos Nessa promoção É diferente né Porque muita promoção É pra conseguir mais inscritos Essa não Eu estou presenteando Os meus inscritos fiéis Então eu não tenho interesse De ter novos inscritos Com essa promoção Então você que é meu inscrito antigo Tá afim de comprar uma moto Lá na Guimarães Motos Qualquer moto que você compre Qualquer moto Pode ser zero Ou pode ser semi nova Você vai ganhar um capacete Se for meu inscrito Vai lá Informa pra eles Que é meu inscrito Que viu a promoção Entre em contato comigo Pelo e-mail Tá aqui o e-mail Manda esse e-mail aqui pra mim Fale com Arroba Chico Sepúlveda Além de me mandar um WhatsApp Tá Meu número do WhatsApp Todo mundo sabe É número público Tá aqui também Manda esse WhatsApp Dizendo Olha Comprei uma moto Lá na Guimarães Meu nome é tal Eu te mandei um e-mail também E aí você vai ganhar o capacete Até agora eu tenho Oito capacetes disponíveis E só os dez primeiros inscritos Eu vou ganhar esse capacete A promoção é válida Somente para os dez primeiros inscritos Ou até cinco de setembro Presta atenção Os dez primeiros inscritos Ou até cinco de setembro Depois disso não ganha mais Tá bom? O Romário já ganhou Romário Souza E o Guilherme Bispo Eles compraram O Romário comprou uma DK150 E o Guilherme comprou uma Boulevard Motão São dois inscritos meus Ganharam Tá Em breve vocês vão ver o vídeo lá Eles pegando o capacete lá Com o Kari Na KM E a promoção é minha mesmo Tá pessoal Eu fui lá na cara E tô dando esse capacete presente E os meus inscritos E aí o que que eu fiz? Chamei os meus parceiros junto Falei ó KM O que que você dá aí? Para os meus inscritos Que comprarem moto na Guimarães Obrigado Aí ela Olha eu dou Até vinte por cento de desconto Na jaqueta Show BNP O que que você dá? Apertei os caras Renan e Jonas Não correm Não correm Eles não correm Qualquer loucura que eu proponho É que eu sou doido Viu galera Ó você que quer ser meu patrocinador Cuidado Eu sou doido Eu não tenho medo de nada Eu gosto é De fazer promoção mesmo Eu gosto de arriscar Sabe? Dar o benefício para os meus inscritos Eu aperto mesmo Então se você tem medo disso Não seja meu patrocinador não Não seja mesmo Eu gosto de patrocinador arrojado O cara que gosta de Botar a cara mesmo Quer vender Dar desconto Dar preço Forma de pagamento É isso aí Se você não tem esse perfil Nunca me patrocine E aí falei com o Renan Com o Jonas E aí vamos lá Aí eles pensaram Tá vamos pensar uma coisa A gente conversou bastante Pensamos em várias coisas Para Para facilitar E a gente Vai e volta Os caras deram Trinta por cento de desconto Até trinta por cento de desconto No seguro galera Os caras são doidos Faz aí uma cotação Vê aí Qual é a segura A corretora de seguro Que dá até trinta por cento de desconto Não tem Não tem Aí o Renan Foi mais doido ainda Eu acho que o Jonas Foi brigar com o Renan Beijo Jonas Beijo Renan Aí o Renan Foi mais doido E falou assim Chicão Vou ainda deixar mais louco o negócio Se esse inscrito Renovar todos os anos Com a BNP Eu continuo mantendo Os trinta por cento de desconto Cara, você é louco Ai, ai, ai Adoro isso Então, se liga Vamos lá Recapitulando Foi na Guimarães Que também é meu parceiro Beijo Jura Beijo Cintia Beijo a todos os vendedores Lúcio, Ramos Maurício Os caras estão lá Jogando duro Vai lá na Guimarães Tá Diz Olha, sou inscrito Tio Chico Vou comprar uma moto E ai Manda um e-mail pra mim Fale com Arroba ChicoCepulveda.com.br Dando seu nome Telefone Celular, né WhatsApp WhatsApp Dá o seu WhatsApp Coloca o seu nome completo E diz a moto que você comprou Tá Se quiser colocar antes de comprar a moto Beleza Bota lá Manda um e-mail Não tem problema não Bota o nome completo Com a moto que comprou E o telefone WhatsApp Me manda um WhatsApp também Dizendo Olha o Tio Chico Mandei um e-mail Comprei a moto lá na Guimarães Pode ser nova Zero quilômetro Ou pode ser seminova Não tem problema, tá Feito isso Eu vou Checar se você já é meu inscrito Antigo Não é Se você Se não é inscrito recente Espertinho Chegou lá na Guimarães Caiu de paraquedas Não Beleza Vou me inscrever aqui Vou ganhar o capacete Não rola Eu vou saber que você Não é inscrito recente Que você não é inscrito antigo Eu tenho como ver isso E aí não rola Essa promoção não rola Para quem chegou agora no canal Tipo agora Se inscreveu Não rola É para inscrito antigo Confirmei que você comprou a moto Emitiu a nota fiscal O comprovante de compra Foi Você vai lá na KM E pega seu Axis Eagle Escolhe lá O grafismo que você quiser Qualquer grafismo Pega o tamanho que você quiser Leva para casa Além disso Você vai ter 20% de desconto Em jaqueta Lá na KM Beleza E aí eu acho que você consegue Mais alguns descontinhos também Porque Carine Não é de brincadeira Além disso Antes de você tirar a sua moto Da Guimarães Você já bota logo no seguro Já entra em contato com a BNN Que está aqui Todos os patrocinadores Estão aqui Na descrição Manda o WhatsApp Para o Renan Para o Jonas Atendimento Brasil Todo Brasil Também Você que é fora do Brasil Fala com eles aí Que eu acho que eles atendem Brincadeira pessoal Brasil Todo Brasil Então entra em contato com o Jonas Ou o Renan Já fecha logo o seguro Vai ganhar até 30% de desconto Os caras são doidos E na renovação Continua mantendo os 30% de desconto Beleza Ainda restam 8 capacetes Eu não brinco em serviço Se você tem uma empresa Se você tem uma concessionária Em qualquer lugar do país Qualquer lugar do país Quer fazer essa promoção Com o Tio Chico Entre em contato comigo Todos os meus contatos Estão aqui na descrição Eu faço essa promoção Em qualquer capital Qualquer cidade Se você tem uma concessionária Pequena Grande Não importa Fala comigo Que a gente faz negócio O meu intuito É botar moto Nesse Brasilzão Botar mais gente Para rodar de moto Beleza Um beijo para vocês E não esqueçam Dia 31 de agosto Farei o meu primeiro encontro Com os inscritos Na KM Motoshop Estarei amanhã inteira lá A partir das 9 horas Estarei lá na KM Para tomar café Com os meus inscritos Para a gente trocar ideia Eu vou falar para vocês Os planos que eu tenho Para 2020 2019 A minha viagem A Patagônia com Motoka Do projeto Cruzando Fronteiras Então vocês vão saber Absolutamente tudo Além de trocar ideia comigo Tirar dúvida Pessoalmente Tá bom? Dia 31 de agosto Sábado A partir das 9 da manhã Até as 13 horas Estarei lá na KM Para recebê-los Com o café da manhã massa Que a KM Está promovendo aí Para a gente aqui Tá? Um beijo Valeu Tchau 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 Tchau